Estamos aqui no camarim do pátio de eventos da cidade de Amarají, Pernambuco, nesse dia 25 de março de 2023, onde acontecem muito mais os festejos de comemoração do Poco da Banana, aniversário de Jânio Gouveia e muito mais ainda, todo mundo se divertindo com Rogério Sol e Cavaleiros do Forró.